A CIDADE DE ROCHEDO A TV com o Campo Grande do meu amigo Laércio Rodrigues Também a TVC Bauru do Carlos Perrenoud Também a TV Cidade Catanduva, lá o João Carlos E também a TV Fernandópolis, o Souza Lopes E a TV Grandorados que está gerando essa transmissão do meu amigo Rubens Félix Mariano A gente está na cidade de Rochedo E você vai conhecer hoje um desfile especial de artistas do Mato Grosso do Sul Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui no nosso estúdio Aqui em Rochedo Aproveitar para agradecer o nosso prefeito Juninho Ribeiro Também o vereador Adalto Maguilo O Elias Rezendo, o Vitaldo Santos, o Pedrinho da Isca Também o assessor de comunicação, o Fábio Franco E o Marcelo Madureira Também o Reinaldo Ortiz, diretor de esportes Também o Leandro Passos, o diretor de cultura O Marcos Larrea, secretário de educação, cultura, esporte e lazer Também o Jurandir, o diretor da escola Que gentilmente nos cedeu esse espaço Para que a gente pudesse realizar o nosso programa E atender a nossa comunidade E também os meus amigos professores e professoras Desde manhã, bem cedinho Estão aqui na limpeza, na organização, com muito carinho E agora estão nas barraquinhas aí Atendendo, né, o povo de Rochedo E agradecer também o meu amigo Tchucar Arrasumirdi Que deu loucura no apresentador E está uma promoção especial de bonés ali, tá bom? E hoje, recebendo a presença especial do quem sou muito fã É referência no estado do Mato Grosso do Sul Admirado e respeitado por esse Brasil afora Com certeza você conhece E você vai aplaudir Porque é Malon Maciel e Trem Pantaneiro Tudo bem com você, mano? Graças a Deus, Cílio Que prazer ter você aqui, viu, mano? Prazer com certeza é nosso E com certeza todo o pessoal de Rochedo Que recebe você com muito carinho Fazendo essa integração maravilhosa, né De tantos lugares, pessoal de Ponta Porã Aqui da UANA, Campo Grande Do Paraguai, enfim, de tantas regiões Que veio participar dessa festa Você é responsável por isso E todo o pessoal que apoiou a sua ideia Está patrocinando, está ajudando A gente só tem que agradecer em nome dessas pessoas também Fico muito contente, muito feliz O Marlon que já foi com a gente pra São Paulo também Várias vezes, né? Várias vezes, isso Várias vezes E está aqui Marlon, por favor, apresenta essa galera aqui especial Esse time aqui é o time que acompanha O Marlon, o Marcel e o Grupo Trem Pantaneiro Com muito carinho É o Elton, nosso amigo mais conhecido O Índio, né? É, o Índio Que o Stênio gosta muito É, adora Ali atrás O nosso amigo baterista Que é o Edivaldo, né? O baterista Aqui é o meu lado esquerdo A ponta esquerda O nosso amigo Leandro Também canta e toca abaixo Maravilhosamente É, bom demais, né? Chique no último Tá certo, gente Marlon, qual é o sucesso que vem pra galera? Música nossa do nosso CD Chama Ginga de Bugio Vamos lá Segura pra você mexer aí Marlon Marcial e Trem Pantaneiro Vamos mexer, é sucesso Onde é que já se viu Ele me toca o bugio E eu querendo namorar Já bolhei uma percanta Pra dançar nessa bailanta Só precisa colherar Já bolhei uma percanta Pra dançar nessa bailanta Só precisa colherar Pode ser um bugiozinho Desse cheio de carinho Quero ver a prenda louca Louca Vem xixado no pezinho No cambicho bem sedinho Dele beijinho na boca Vem xixado no pezinho No cambicho bem sedinho Dele beijinho na boca E a moçada se arremando A tapadinha de camanga Queimando o sol e pavio E toda cheia de truque Vai dançando em telemuc Nessa ginga de bugio E a moçada se arremando A tapadinha de camanga Queimando o sol e pavio E toda cheia de truque Vai dançando em telemuc Nessa ginga de bugio Balança, zampone! É Malo Marcial No síndrome do show E o velho folha e galdério Sai até fora do sério Pra rouca cheio de breque Mas olha o breque! Eu aqui cheio de amor Pra dançar com essa flor Já estou com o pé que é um leque Eu aqui cheio de amor Pra dançar com essa flor Já estou com o pé que é um leque Se não vier uma lendinha Eu abraço a prendinha Cheia de filho que eu fio Bem justinho na bombacha Gasto sola, gasto taxa Vem xixado no bugio Bem justinho na bombacha Gasto sola, gasto taxa Vem xixado no bugio E a moçada se arremanga Tapadinha de camanga Queimando o sol e pavio E toda cheia de truque Vai dançando em telemuc Nessa ginga de bugio E a moçada se arremanga Tapadinha de camanga Queimando o sol e pavio E toda cheia de truque Vai dançando em telemuc Nessa ginga de bugio Muito bem Tá aí sucesso com o Marlon Maciel Por isso que ele conquista o Mato Grosso do Sul Aí é referência Em todos os bailões aí no nosso estado Tem que estar presente sempre Marlon, quanto tempo aí na estrada? Cid, já temos 12 anos de trabalho já Com o Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro 12 anos? Percorrendo todo o estado do Mato Grosso do Sul CD Graças a Deus CD, DVD, como que está? É, esse aí é o nosso mais recente CD Que nós gravamos, né? Que estamos trabalhando É, pro namoro fica bom É o título do CD Rede social Olha, Marlon Maciel e Grupo Né? É, no Facebook O pessoal pode procurar No Instagram Marlon Maciel e Grupo Marlon Maciel Oficial Oficial Pode procurar também, né? Aham E o site nosso é Marlon Maciel E Grupo .com.br Tá fácil pra você Olha, digitou lá Marlon Maciel Com certeza você vai encontrar Informações Especial sobre esse Grupo Fantástico No Mato Grosso do Sul É Marlon Maciel Lucid Nevatos Mais um sucesso Preciso sentir de novo O aconchego do teu abraço Distante do teu carinho Perco o juízo Não sei o que faço Preciso arrumar um jeito Pra que o peito não te lacere Que eu suporte a saudade Que me invade, machuca e fere Queria em poucas palavras Poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou E me enfeitiçou Este corpo lindo Queria poder ter asas Para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor Provar dos seus lábios O doce mel Fronteiriça linda Meu coração Contigo deixei E lá pra fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor Dos caminhos Tantos onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor É Marlo Macião E trem batadeiro É sucesso Queria em poucas palavras Poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou E me enfeitiçou E me enfeitiçou Este corpo lindo Queria poder ter asas Para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor Provar dos seus lábios O doce mel Fronteiriça linda Meu coração Contigo deixei E lá pra fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor E acalmar a dor Dos caminhos Tantos onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor Fronteiriça linda Meu coração Contigo deixei E lá pra fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor Dos caminhos Tantos onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor É sucesso Pode aplaudir Porque é Marlon Marcial E o grupo Trem Pantaneiro Que sucesso bacana Hein Marlon? É Essa foi lá pra fronteira O pessoal que gosta Da música fronteirista Que curte É ela É essa aí Pronteiriça linda Como é que está a agenda Pra show? Olha Temos trabalhado bastante Estamos trabalhando bastante No nosso Mato Grosso do Sul É onde a maioria Dos nossos trabalhos São referência Estão rodando Estão rodando todo esse Mato Grosso do Sul Muito bem Muito bem Muito bem Olha com o Zé Cabral Em Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul O Prata da Casa Quando canta Representa A capital do diamante Essa cidade famosa Já expandiu Já expandiu abundante Ganhou espaço e conforto Que não existia antes Cresceu a população Tem muita gente importante Aqui não tem muita gente Aqui não temos indústria Pra cinco mil habitantes Já não tem mais garimpeiro Tirando ouro e diamante Mas ficou abatedor E para o trabalhador O seu sustento garante Minha cidade querida Camarosa e gentil Camarosa e gentil Por ser rica em minério Os garimpeiros surgiram Cabaiando o dia inteiro Na margem do nosso rio Enfrentando sol e chuva Seu sustento garantiu Mas o tempo transformou O mundo em sonhos reais Já não tem mais garimpeiro Diamante não existe mais E aí Sucesso Olha só os brilhos de Rochedo Poçã e Zé Cabral Parabéns Tem algum telefone Pra contato Pra show Tem Qual é esse telefone Fala aí pra gente aí 9628 0997 Fala com o Poçã Lembrando aí gente 67 aí pra você Que tá Brasil afora Acompanhando a gente E tem mais um 9 né Tem mais um 9 A única coisa que no momento É o nosso salário Mais um 9 Mais um 9 67 9 67 né 9 Sim 9628 0997 Tá certo Qual é o próximo sucesso Que vem de vocês aí Vamos cantar uma música minha Opa Chama o Reis da Enxada O Caipira chegou na cidade Altrajado estava o rapaz Foi olhando algum prédio importante Já distante olhava quadrado No momento ele viu uma moça Sua beleza nunca viu igual E o traje de uma princesa E o jeito de gente legal Pois chegando perto da mocinha Com seu jeito o Caipira falou Você é dã de ser filha de um rei Eu sou pobre mas cheio de amor Quem desculpe a minha franqueza Foi assim que meu pai me ensinou Eu gostei muito da senhora A madame parece uma flor A mocinha sorriu pro rapaz Na verdade você acertou O meu pai foi o rei da enxada Eu sou filha de um labrador Essa roupa que eu estou vestida Eu ganhei da mulher com doutor Eu sou uma empregada doméstica Não envergonho em dizer pro senhor Eu sou uma empregada doméstica 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 Aquela música raiz que mexe com a emoção Com o coração que a família pode sentar pra curtir É bacana viu Tem CD, tem DVD Tem um CD CD Tem com a torre de música Tudo sertanejo Bem raiz Música nossa Música dos outros também Tem vários Vários gêneros Vários gêneros Raneira Música dançante Que bacana Bom pra ouvir Vocês são de Rochedo Olha eu sou paulista na verdade Eu moro em Mato Grosso do Sul há muitos anos Já muitos anos Já é Mato Grosso do Sul Sou Mato Grosso do Sul já Já tomo chimarrão Que coisa boa Tá aí gente Pulsan e Zé Cabral tem rede social Ou só o telefone Não só o telefone Só o telefone Só o telefone Então vamos aproveitar mais uma vez E passar o telefone 67 9628 0997 Tá aí gente Quero agradecer a presença de Pulsan e Zé Cabral Aqui no programa Sidney Mato Show Muito obrigado É nós que agradecemos Muito bem Dando sequência no nosso programa Ele que vem de Maracajú Kaique Domingues Tudo bem Kaique? Tudo bem Sidney Então pra você que está acompanhando aí O nosso programa Sidney Mato Show Vem um momento especial Um momento pra tocar no seu coração Um momento pra você refletir A palavra de Deus Pra que possa alimentar a sua alma Kaique Domingues de Maracajú Esse hino fala que Jesus não desiste de você Em meio às dificuldades, às lutas Ele não desiste de você Ele sempre está ao seu lado Pra te ajudar nos momentos mais difíceis Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Então, é Kaique Domingues mesmo Facebook, Youtube Kaique está com? Com K Com K, né? Kaique Domingues Isso O telefone é 9983085567 Isso, lembrando o 67 Pra você que está acompanhando aí Kaique, qual é o próximo? O próximo hino diz é Você é especial pra Deus Tá aí, gente Você sempre será especial pra Deus Tá aí pra você, Kaique Domingues No programa Sidney Matos Show O que se pede pelo ar É folha e pó E o que não serve pra usar Vaguinha só Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Quem já nasceu tem quem entender O que já venceu tem o direito de crescer Aconteceu Aconteceu Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a flor Mas não fez outro igual Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você Com certeza É especial No coração de Deus Obrigado viu Kaique Deus te abençoe sempre Continue nessa caminhada Com muita garra e com muita fé Muito obrigado Aí gente Kaique Domingues No Sidney Mato Show Dando sequência ao nosso programa Vem ela aqui de Campo Grande Mariana Solemano Chega pra cá Mariana Tudo bem com você Mariana? Tudo ótimo Você participou de um programa lá em Dourados Como a gente? Bom demais Foi bom? Foi Qual é o sucesso Qual é o sucesso Que você vai trazer pra gente hoje? Primeiramente oi né? Oi de novo É um prazer estar aqui novamente E eu fiquei muito feliz com a participação no programa Muita gente entrou em contato Que coisa bacana Que legal Fique feliz em saber Mas a gente vai falar disso mais daqui a pouquinho Quem é o seu músico? Esse é o Geraldo Seja bem-vindo viu Geraldo Você está em casa aí com a gente Tá bom? Qual é o sucesso? Vamos fazer É isso aí É isso aí De? Ana É sucesso com certeza Olha só gente É um sucesso bacana Com certeza você curte Com Mariana Suleiman No Sidney Mato Show Com Mariana Suleiman É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar De te olhar É isso aí É um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de 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 olhar yer Mariano Solemah Olha que chique Vou fazer um pedacinho épocinho da moda minha Então, Geraldo Te assassinei agora, hein Geraldo Que você não sabe Essa é para o carinha folgado, viu? Olha só Aquele carinha que achou que está podendo Não é bem assim, ó... Que pode tudo Mas não é bem assim Vai lá, sucesso! Está fazendo pouco caso de mim Espalhando boatos por aí Tira selfie com pose de bacana Tá se achando o Juan Santana Na balada prega as meninas Quer ser como o Gustavo Lima E dizendo que de mim tá com dó Tá pensando que é o Michel Teló Preste atenção Você não é o Wesley Safadão Se liga e cresce pra ver se aparece Não passa de um moleque Seu papo não cola, é verdade, eu não minto Baixa essa bola que até o meu salto 15 É maior que o seu pintor e bordor Agora eu acordei Não mexe comigo, tomou distraído Pronto, falei Usa o Face pra ver se tem lucro Faz postagem como o Lucas Lucro Desfilando com um amigo seu Parecendo Jorge e Matheus Para que tá feio, eu tô avisando Não é o Henrique, nem o Juliano Na academia, malha e na balada rocha Mais de tanto que é uma bomba Ficou brocha Eita Preste atenção Você não é o Wesley Safadão Se liga e cresce pra ver se aparece Não passa de um moleque Seu papo não cola, é verdade, eu não minto Baixa essa bola que até o meu salto 15 É maior que o seu pintor e bordor Agora eu acordei Não mexe comigo, tomou distraído Pronto, falei Pra defender a mulherada, né?